Os moradores de uma rua no bairro Parque de Exposição procuraram a nossa produção para reclamar da falta de limpeza e pavimentação no local. Segundo as famílias, eles tiram dinheiro do próprio bolso para limpar a via. O problema já foi levado à Prefeitura de Pico, só que a resposta que a população recebeu e que, segundo o município, a rua nem existe no mapa da cidade. Há 22 anos, Dona Francisca reside no bairro Parque de Exposição e convive com diversos problemas, desde a falta de calçamento, mato na via e terreno abandonado na rua Francisco Bruno. Com o período chuvoso, a situação se agrava. Não chove muito, alaga as casas. Minha casa caiu em 2018 com chuva, uma chuva bem grossa que deu. E aí foi um sofrimento para me construir de novo, então nós estamos passando pelo mesmo processo. Quando a gente pode pagar uma pessoa, a gente paga, só que a gente não tem condições de estar só pagando pessoas para vir limpar o mato. Há décadas, as famílias que moram na rua Francisco Bruno sofrem não só com o matagal, mas também com o esgoto a céu aberto. Dá para a gente ver ali atrás vários canos que saem das casas e despejam a água para a rua, formando um lamaçal que dificulta a passagem das pessoas. No período de secas se torna a mesma coisa com o matagal, por causa que as casas da frente jogam água para trás. Aí não tem como ficar o terreno sempre limpo. Então não tem o esgotamento, o saneamento básico. Tem o saneamento básico, a gente paga o saneamento básico, só que continua do mesmo jeito, jogando água para trás. A gente sai de casa no tempo chuvoso, é muito difícil. Aí fica esse lomeiro aqui, tem água de esgoto das casas que sai aqui, fica acumulada aqui na frente da casa. Aí a prefeitura nunca está morta, quando está com seis anos que eu moro aqui, tem muito mato, é muito perigoso para mim com as crianças. Por conta da falta de limpeza e da água acumulada, Kayane, mãe de uma bebê recém-nascida e dois meninos, teme por doenças transmitidas pela grande população de mosquitos no local, além do esgoto na rua. Uma situação triste aqui, porque tem que estar com repelente, bairro, sempre dentro de casa, porque está muito difícil com tanto mosquito aqui. Só tem 18 dias de nascida. Aí fica muito difícil para mim, de resgoto, com criança pequena, e tem mais dois pequenos, e aí é muito perigoso, mosquito, cobra, com essa quantidade de mato. Dona Francisca conta que já procurou as autoridades municipais várias vezes, mas não obteve resposta. Ela pede por ajuda. A gente procura, só que eles dizem que não existe no mapa essa rua. E não se interessa, dizem que vem, mas não vem. A rua não só existe, como moram várias famílias aí. A nossa produção procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Picos, só que até esse momento nós não obtivemos uma resposta. Procuramos também a Secretaria da Defesa Civil, que normalmente aqui em Picos é a pasta que está responsável por essas obras, seja de pavimentação também, só que até esse momento nós não obtivemos um retorno. O espaço, claro, fica aberto para futuros esclarecimentos. Vamos lá! Obrigado.